Por falar em hino, parecia que estava a adivinhar. É o momento de silêncio. É o hino. Eu ia perguntar-vos se vocês achavam que o hino voltaria a ser cantado também aqui na Blasper Series. Está disponível. Está respondido. Está a fechar o meu mandor. E o público obedece. Aos três. Um, dois, três. É hoje que isto vem a baixo. É hoje. Ok, agora... Vai, gente. Eu gostava de fazer isto também, não posso. Um, dois, três. Tu, quatro, seis. 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 Isso é espetacular. Eu não sei se vocês conseguem ter o feedback das pessoas aqui, mas isso é simplesmente espetacular. Meu Deus. Eu sei que vocês aplaudem. Ao contato. O que fica na varanda, mas Cole vai sair pela smoke. Vai tentar aquele um para um. Guardian procura oito segundos para jogar. Sete. Sete. Muito bom! Para o Guardian. Para o Guardian. Dá para plantar. Quatro segundos está a planto. Zorla, aquele planta-bomba. Minha três. O primeiro já foi. Olha a mão! Mais uma! Um para um! Swag agora! E agora? Swag da pressão em cima do minuto. Swag já o espotou. Swag lançado de Cole, de Guardian, aliás, um para três, já só falta um para um. Vai cair! Ele fez todo o trabalho! Falta muito pouco, ele falha o primeiro tiro! Uma WP na mão. Vamos pensar se ele vai conseguir fazer esta ronda. Zormak está quase, está quase para o Guardian, não precisa desta ronda. E não vai ter tempo. O Swag tem muito pouco tempo neste momento. Tem que sacar a bomba Cole. As Guardiãs já espotou, vai sacar a bomba. Vai segurar! Ele vai segurar! Olha o Nis, olha o Nis, olha o Nis, olha o Nis! Ele vai segurar! Já está! E ele mete o Nis! Que ronda do Guardian! Mas o Swag é um clutch master! É mesmo! É um jogador habituado. Apanhou os timings todos, fez o shoulder pick, pôs-se o passar. Apanhou os times, que ronda do Guardian! Amanhã temos cá o Adam Astor no público. É mesmo. Vamos lá vendo. Primeiros contactos a acontecer na zona do main. É, e agora quatro jogadores na main. Zorlak, um na zona do main a fazer aquele Lurk mais passivo. É normal. Ligo ao lado do Merica. Portanto, apesar de uma ronda de Ek entrar ali ali, smoke tabulada. Sempre perigosa, mas no bombsite totalmente flashada. Ora Merica, atenção, ainda assim. Responde da melhor maneira. Consegue levar ali uma kill. Mas agora na zona do Fork. Tenta Outa Meric. Lur, a Meric consegue! Caindo aí! Zorlak! Zorlak pode cair no terceiro! Já caiu! 2x3 agora! Difícil! Olha o eco! Olha a viragem dos Cloud9! Eu vou matar a dropada! Um jogador no bombsite, mas no meio vai ser Rain! Vai ser Rain! O único jogador que sobrevive! Meu Deus! E o bala do Outa Meric! Que ronda do Outa Meric! A entry é tão boa! O spam é todo bom! Flash cai bem! Conquista de informação! E conquista mesmo o site! Outa Meric faz solo play! É mesmo? Já está a jogar! As pessoas em casa já mandaram mensagens aos amigos! Sim, sim! Está a ser qualquer coisa! Melhor final do dia! Meu Deus! Está tudo maluco! Bem, até o Rico fazeste cá está! 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 Meu Deus! Eu acho que devemos mesmo estar a minutos! Do início da final! Sim, sim, sim! Está tudo bem! Perfeito! Só não esqueça! Vem no sítio certo! O Fallen Lopi! Será que ele vai ver? 50 segundos! Jogo da paciência! Quem é que vai ter mais paciência? Vamos ver quem é que vai aqui conseguir! Vamos ver quem é que vai conseguir apanhar primeiro! O Fallen! Consegue! Zornak! O Fallen consegue aquilo! Consegue o 2 para 1! Mas calma! Calma! Falta Cold! E o Fallen consegue agora ter o empate! Os Miren! Empatam em Lisboa! A primeira partida do dia! O Fallen parar no WP! Ele vai ali ser cercado! Vai ter um jogador em cima! Ele quase ganhou bem tudo isso! Sinada! 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 E o Simple! Leva mais uma de faca! Mais 1.500! É a segunda para a Simple! E estava a saber! E o público vai puxando por ele! Simple! Dizem eles! Agar e zagado! Caio para o Nico! Está caio mais um jogador! Agora sim! Fallen consegue concretizar este kill! É impossível o Nico! O que ele está a fazer? Mais uma Nico! Foi tudo limpinho! Nos tapos! Que ronda! Sarnaco! Foram 10 balas! Minha! Ora quem é o senhor! É Simple! Pegando a capa 3x3 num força aqui para o Trastral Isto está a encostar os naves e as cordas! Caio mais um! Olha agora Simple! Uma! Falta duas! Bonito! O que ele fez ao gato? O que ele fez aos dois jogadores? Simple na brincadeira! Show que show que fez ele ali o de sinal! O seu companheiro de equipa brincou! Brincou com os dois jogadores! Isto é digno de replays Orlac! Já e vem! Já e vem! Contada! E traduz esta ronda para uma grande vantagem para parte da equipa dos! Olha só! Porque o mais diz que novamente nas costas a dar aquele flank! Um tiro! Simple agora! 3x3 O Simple for ao primeiro! O Simple leva mais um! Este homem que está em chamas Orlac! Está louco! Está louco! O problema é que não é só ele! É que Electronic Flaming estão a partir tudo! E a verdade é esta! 10x4 E não há economia! Na equipa dos Astrales! E o Simple está em chamas! Está louco! Deu dois tiros a furar! Ainda não mais onde liga-l! Foi ele que fez a entry inclusivamente! Device meteu o 5x4 E acaba depois para abrir ali no timing A abrir para o 3D Simple faz ali aquela fotografiazinha rápida na zona Também levando sozinho! Atenção! Que agora o flusha! Pode ter ali complicada a roda Mas o que é o Chima! Faz mais uma! Sobervive para já! Segura aqui a equipa do Slom9 Reza agora do Pilar! Tem um jogador para a direita! Um jogador na esquerda! Vai ser o primeiro contacto! Vai ser na zona dos barrigos! Smoke para o short! E vai ter que agarrar a bomba! Mas Orlac! Fora-se pela Smoke! O tempo vai passar! O tempo vai passar! Será que ele consegue fazer defuse? Mas o 3! Mas falta o 1! Vai puxar! Ele vai passar o 1! Eu penso que ele não consegue! O 2! Ele consegue! O 1 para 4! Mete o 1 para 4 no último segundo! A bomba explode logo a seguir! E o defuse! E furando! Mas na verdade! Tira ali! 11 de dano! Quer dizer! Não é nada! Nada de substancial! Pelo menos! Este eco do Skyline! Sem sucesso! Para já! A priori! Vamos ver para já! O que é que eles vão conseguir fazer! Aqui o Fluxa! Sempre ali! Com uma parede a menos! A ver se vai para o Reddit! Esta está a pedir! Esta está a pedir! Bem! Mas se for! Pelo menos até um evento em Lisboa! Aqui à portinha de casa! Não precisamos disso! Na zona da banana! Trabalhando e trabalhando! Isto! Aparenta ser uma passagem! Para o CT Spawn! Para facilitar o Bombe 7B! Tenta trabalhar na Smoke! Cai agora ali! Glaive sozinho! Naquela posição na linha correta! O Bombe 7C! Era quase! E agora! Olha o Fluxa! Contacto Fluxa! É mesmo! Fluxa! Vai pela zona central do mapa! Consegue ali uma quila importantíssima! E muito, muito importante! Porque Refresh! Mais uma vez! Tive em destaque esta ronda! Apesar de cair agora! Consegue ali importantíssimo! Mantenha-se livre na main! O que? Era o Reino! Era o Reino! Era o Reino! Olha o Reino! 1 para 2 agora! Ora Meric! Brilhou até então! E Reino! Que ronda do Reino! Encostado completamente às cordas! O que ele acabou de fazer! O que? 11-8! Sim! Vemos aqui! Esta redução é digna de se ver! Jesus! A primeira ele vai levar! A segunda é! Certeira! Que correção! E o tempo entre a mira estar e o... Bem, Jesus! É tão... É bonita a mecânica! Porque ele mete a mira em cima da câmera! Pro Series Trophy! All righty! When you are ready, gentlemen! Do make some noise! Your Blast Pro Series Lisbon's Champion! Is a strength! A grande... A grande... Aplausos Aplausos Aplausos